Eu não tenho a menor dúvida hoje em dia que o maior problema de dependência, o maior problema de dano que se causa, o maior problema de perdas que se causa para o Estado do ponto de vista de saúde pública é o uso do álcool. É muito pior que o uso de maconha, do que crack, do que cocaína. É álcool. As pessoas morrem muito pelo álcool, destroem famílias pelo álcool, destroem profissões. Então é muito sério. Eu quito só passar para vocês uma informação muito simples assim. As pessoas começam a beber muito cedo. Por que as pessoas começam a beber? Eu quando tomei no primeiro churro achei uma coisa horrível, quando tomei no primeiro risco achei intragável. O álcool em cima é uma coisa boa, apetitosa. Por que as pessoas começam a beber? Vai arroçando da sorte. Vai arroçando da sorte. Vai arroçando da sorte. Vai arroçando da própria morte. Viva o limone, viva o limone. Veneno na guarda de um corpo quase morto em várias doses. Sou somente dependente, o firme, triste e sem corte. Embriagado, mal acompanhado. Lá vai o escravo, cesá-lo do vício. Caminhando em zigue-zague como o precipício da garrafa do litro. Na madrugada a falsidade faz alarde a seus ouvidos. Camaleão de mente suja, finge em seres seus amigos. Como a lábio de vendedor tenta te convencer, te seduzir. Pra você ficar no boteco, pra se autodestruir. Em casa um vale de lágrimas, fogo, um coração materno. De quem já não sabe o que fazer pra te tirar desse inferno. Dialeto reto ao seu redor pode crer, é coisa muito rara. Nem todos têm coragem de chegar e falar a verdade na sua cara. Pelas costas o Zé Polvinho fica só nos comentários. Que você deixou a bebida te dominar. Te jogar no meio dos ratos. Ratos ereto que vai vir na madrugada sem pensar no futuro. Vive apenas o presente sem pensar no bom trampo, um bom estudo. De gole, engole, você engole. A morte misturada ou pura, cirrose, hepática, trombose. E o passaporte pra sepultor, sinceramente eu acredito que sua vida ainda tem jeito. Só depende de você querer mudar e aceitar o Deus verdadeiro. Somente ele é capaz de transformar a sua vida em paz. Quebrando as correntes que te prendem ao reino de satanás. Que te oferece prazer pra roubar sua alma, destruir seu corpo. Te deixando bem louco na bebida pra violentar o direito do outro. No mar quebrado, alguém não se late e fecha numa pá de soco. A vingança é fria, não tem dó pra jogar seu corpo no esgoto. Se liga na parada enquanto é tempo, abre um pensamento. Assume seu papel que na terra depois é só esquecimento. Jesus te ama e te alerta pra você levantar e andar. Venha para o mundo dos fortes, onde o copo não pode te derrubar. De gol, 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 de gol Jesus um dia mudou ela E esse é meu testemunho Mente ebriagada pelo efeito da garrafa Alma amargurada, sente o peso da ressaca O espírito da bebida, minha cara dava risada Vai vacilando a seu dinheiro com a cachaça Minha mãe em casa, coitada, vivia preocupada Sem saber dos meus rolê, das minhas tretas na madrugada Eu estava viciado na droga social, destrói o amor à vida De várias caras e roto, causa agonia pra minha família Falsa alegria que contagia, alma por fora, por dentro Depois do trabalho, boteco joarins, toda vez era só lamento Bebendo socialmente, era social na estupidez Não perdia tempo em dar porrada, vacilo era uma vez Escravo de Jorge, o grande cachadó, a bebida até capotar Guerreiro, guerreira, é livre, não se deixa embebedar Sempre que eu pensava em parar e mudar de vida O inimigo não deixava e mandava mais bebida Tintim, mais um gole Tintim, mais um gole Chaco, lobo, nego, doido Mostra que é forte Tintim, mais um gole Tintim, mais um gole Chaco, lobo, nego, doido Mostra que é forte A voz do inimigo era um convite suave e atraente Pra roubar minha alma, escravizar minha mente A maldita bebida não é um veneno com cara de cobra Fermentado, destilado, agradável, tá sempre na moda Assassino que não se timida em destruir mais uma vida Manto os manos e nessa fundança, malditaria, movediça Alta direção é uma infração vacilada e macabra Alta velocidade, prudência, acidente, carne mutilada Fuga do vício, ato positivo pra se manter vivo Fazer meu papel, não sei, mas o rap já deu seu meu amigo Foi a única forma que encontrei pra sair desse maldito caminho do vício Social vício De gole em gole vai abusando da sorte De gole em gole vai engolindo a própria morte De gole em gole vai abusando da sorte De gole em gole vai engolindo a própria morte Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos íbrios E se detém no caminho dos pecadores E se acerta na roda dos escarnicetas De gole em gole em gole E se acerta na roda dos escarnicetas